José Mário E o Bardaú, que faz um rock bem legal Chegou a hora de arrumar o cenário pras aventuras do José Mário Tá na hora de contar história, tá na hora de cantar e se aventurar Tá na hora de contar história, tá na hora de cantar e se aventurar A bicharada tá fazendo vocal, no rock do pardal A bicharada tá fazendo vocal, pra começar as aventuras do José Mário As Aventuras de José Mário Versão Brasileira Dias Produções A Bicharada A Bicharada A CIDADE NO BRASIL 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 Aprendendo de tudo Aprendendo de tudo Aprendendo de tudo Aprendendo de tudo Se você quer aprender, preste muita atenção Todo dia um convidado, uma grande atração Aprendendo de tudo Aprendendo de tudo Aprendendo de tudo Aprendendo de tudo Olá! Está começando agora mais um Aprendendo de Tudo E hoje o nosso convidado especial é o professor Josemar Dias! Fala, professor Josemar! Olá, pessoal! Eu sou o professor Josemar Dias E hoje eu vou te ensinar a construir um instrumento musical Ah, que legal! Bem que poderia ser uma bateria Sim, pode ser uma bateria Nossa! Será que ele ouviu o que eu falei? Claro que eu estou te ouvindo E hoje nós vamos começar construindo o bumbo e o pedal Então, se liga na lista de materiais que nós vamos utilizar Se você quer aprender uma coisa bem legal Fica perto da TV e não muda de canal Aprendendo de tudo Aprendendo de tudo Aprendendo de tudo E nós vamos começar pegando o nosso recipiente de sabão líquido de 5 litros Vamos retirar a tampa porque não vamos utilizar O nosso próximo passo é perfurar ele de um lado e do outro Vamos começar com o lado onde tem a propaganda Vamos perfurar 9,5 cm de baixo para cima E agora vamos perfurar o outro lado 17,5 cm de baixo para cima também Pronto! Nosso recipiente já está perfurado dos dois lados Agora vamos pegar o nosso fio de nylon O nosso fio de nylon pode ser tanto um fio de linha de caça e pesca Ou também uma corda de violão de nylon Como é o caso que eu tenho aqui Nós vamos pegar e vamos atravessar de um buraco até o outro lado Fazendo esse fio passar por dentro do nosso recipiente Fazendo um movimento de cima para baixo na diagonal Tem um jeito de fazer isso mais fácil Quer saber como? Sim! Comece pelo lado mais de baixo E puxa o fio até a ponta Aí você pega uma tesoura e conduz o resto do fio até o outro buraco mais de cima Que fica mais perto da boca do seu recipiente Certo? Vamos fazer isso então Pronto! O nosso fio já foi atravessado Agora enquanto o fio está atravessado nós vamos deixar ele descansando E vamos pegar as nossas borrachinhas Sim! Vamos pegar uma borrachinha primeiro E vamos fazer uma dobra nela Deixando ela assim E essa borrachinha nós vamos colocar aqui na boca do nosso recipiente Tá? Vamos colocar aqui Vamos deixar ela mais ou menos na metade Pronto! Colocada a primeira borrachinha Agora nós vamos pegar a nossa colher e outra borrachinha E vamos passar essa borrachinha pelo cabo da nossa colher Dando uma volta e colocando esse outro lado aqui na boca do nosso recipiente Você precisa cuidar para que essa borrachinha fique bem ajustada aqui Para que ela não escape da boca O interessante é deixar ela embaixo daquela borrachinha que você já colocou primeiro Pronto! Agora a minha colher já está bem presa Então nós vamos para o próximo passo Vamos pegar essa ponta do fio de nylon E vamos amarrar perto da outra extremidade da nossa colher Pronto! Nossa colher já está presa nas duas extremidades Agora vamos pegar o outro lado do recipiente E vamos puxar para ver como que a colher vai se comportar Atenção! Olha só! Nós já temos a ideia do nosso bumbo Vamos sempre ajustando a borrachinha aqui em cima Para que ela não corra o risco de escapar E se escapar é só colocar novamente Bom, estamos chegando na etapa final da nossa construção Agora nós precisamos pegar um chinelo Eu tenho um chinelo aqui Mas você vai precisar tirar essa parte de cima que nós não vamos usar Tá bom? Tirado a parte de cima Agora o meu chinelo está pronto para ser usado Mas antes de colocar ele no nosso recipiente Nós vamos primeiro pegar o outro lado que não tem a colher E nós vamos dar um nó cego Para que o fio tranque aqui no buraquinho Tá bom? Pronto! O nó já está dado Certifique-se que ele ficou grande o suficiente Para que não passe por dentro do buraco que você fez com o perfurador E agora vamos para o próximo passo Estamos quase terminando Nós vamos pegar essa ponta que sobrou do nosso fio de nylon E vamos passar por este buraco do chinelo Sim, o buraco da ponta do chinelo Vamos lá então Depois de passar, nós vamos dar um nó também Para que o chinelo fique preso na ponta do nosso recipiente Pronto! O nosso chinelo já está preso como você está vendo Então quando eu baixo o chinelo A nossa colher toca o nosso instrumento Mas ainda não está pronto Vamos para a parte final Nesta parte final Você pode usar tanto as borrachinhas Quanto também uma mola Se você tiver em casa Para colocar embaixo do chinelo Eu tenho uma mola Então eu vou usar a mola ao invés das outras borrachinhas Como aqui eu tenho as borrachinhas Eu vou ensinar para você como colocar essas borrachinhas Uma delas vai passar por baixo do fio de nylon Que está prendendo o chinelo E você vai cruzar ela de uma forma Que ela passe por dentro dele E você deu um nó Já vou mostrar Assim! E agora nós precisamos Colocar mais uma borrachinha Para prender lá em cima Na boca do nosso recipiente Do mesmo jeito Com o mesmo nó Pronto! Agora vamos terminar e fazer o acabamento Cortando os fios Agora que o nosso instrumento já está pronto Antes de tocar A gente vai colocar um pouco de água Dentro dele Para que ele não se movimente Mas preste atenção Você tem que colocar uma quantidade de água Que não ultrapasse aquele buraco Dos nove centímetros e meio Então tome cuidado Pronto! O nosso instrumento ficou pronto E como você vai tocar ele Eu já vou mostrar Se você gostou desse instrumento Não perca! Eu vou ensinar a construir As outras partes da bateria Tchau, tchau! E esse foi o programa Aprendendo de Tudo Se você gostou Não perca! A próxima edição Até logo! Tchau! Aprendendo de Tudo Aprendendo de Tudo Aprendendo de Tudo Aprendendo de Tudo Tô chegando, tô chegando, cheguei Olá pessoal de casa, e hoje eu quero tentar adivinhar algumas charadas E se eu acertar, eu vou tocar o meu rote pesado Vamos para a primeira charada Oi Pardal, vou fazer uma charada pra você O que mesmo sem maquiagem anda sempre pintada O que é, o que é, que anda sempre pintada, mas não onça maquiagem Olha só que charada difícil, já sei, só pode ser a onça pintada, acertei? Eu sou mesmo, é a onça pintada Manda outra, mais uma, mais uma, mais uma Porque o touro sobe a montanha Porque é que o touro sobe a montanha Olha só Já sei, é porque não dá pra passar por baixo, acertei? Sim Pardal, você acertou, parabéns Oba, manda outra, manda outra O que é, o que é, que pula e se veste de noiva O que é, o que é, que pula e se veste de noiva Olha só, deixa eu pensar Já sei, só pode ser a pipoca, acertei? Pardal, tu acertou, é pipoca E agora, mais uma, mais uma Oi Pardal, duvido você adivinhar essa charada Qual é a diferença entre a padaria e a lagoa? Deixa eu pensar, que charada difícil Mas eu já sei, só pode ser que na padaria há sapão E na lagoa há sapinhos, acertei? A resposta é, na lagoa há sapinhos E na padaria há sapãos E agora, eu vou tocar o meu rock pesado E se você não adivinhar Eu vou tocar o meu rock bem pesado E agora, eu vou tocar o meu rock com pardal E agora, eu vou tocar o meu rock com pardal E agora, eu vou tocar o meu rock com pardal Se inscreva no canal 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 No rock do pardal Iô, 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 iô A bicharada tá fazendo vocal Iô, 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 iô Pra começar as aventuras Do Josemario As aventuras de Josemario Versão brasileira Dias Produções